Bom, papi, uma informação que você não vai gostar tanto de Descendente 3. Você traz uma menina aí de volta dos mortos. Como é que é? É, pai. Não, não é possível. Eu nunca faria isso. Sabe a quantidade de problemas que caem no meu colo toda vez quando alguém engana a morte? Eu fiquei uma semana inteira pra resolver os problemas que o Verdes criou quando ele morreu e voltou à vida. O pai já deu de drama, né? Não, eu tô indignada. Eu nunca trairia alguém das mortes por pura e espontânea vontade. Você fez isso pela sua filha, a mal. Eu não faria isso por ninguém. Nem por mim? Eu dava uma ajudadinha pra pessoa ir pro Elísio, aí você ficava se sentando a pessoa. Tá, mas ó, bom, mais péssimas notícias ainda. Pelo visto, seu poder vem de uma brasa. Brasa? É uma pedra azul. Ah, não. Não é possível. Os meus poderes vêm de uma pedra. Uma pedra. Eu sou um dos deuses mais antigos e o meu poder vem de uma pedra. Ah, e você é preso na Ilha dos Perdidos, onde não tem magia pela fera, sabe? Da Bela e a Fera da Disney. Ah, não. Não. Eu vou processar quem fez esse roteiro. A minha imagem nunca foi tão humilhada. Já bastava aquele bosta de filme do Hércules, onde todos os outros deuses são bonzinhos e eu sou malvado. É complicado a sua vida, né, pai? Mas pelo menos você pode se vestir com as roupas que você quiser, sabe? Pretas. Nico, eu não vou tirar você do castigo. Ei, pai! Eu descobri que você tem mais filhos além da Mau e do Hades. Hades, que história é essa? Menino, eu vou te deixar mais uma semana de castigo. Deixa. E eu vou começar a falar de Ospo na Time. Você não teria coragem.